Olá a todos! Bem-vindos de volta ao Novela Off YouTube Channel! Hoje vamos discutir a mais recente adição ao universo cinematográfico Marvel, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Este filme tomou um mundo de assalto e deixou os fãs com muitas perguntas. Se você ainda não viu o filme, fique avisado que haverá spoilers pela frente. Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis segue a história de Shang-Chi, um artista marcial que viveu uma vida de solidão após a morte de seu pai. Entretanto, quando ele descobre que seu pai, Fu Manchu, ainda está vivo e pretende conquistar o mundo, inicia uma jornada para detê-lo. No caminho, ele encontra um elenco de novos personagens e aprende sobre a misteriosa organização dos Dez Anéis. O filme começa com Fu Manchu, que se revela como líder da organização dos Dez Anéis. Ele pretende usar o poder dos Dez Anéis para tomar conta do mundo e criar uma nova ordem. Shang-Chi tem a tarefa de detê-lo e trazer a paz de volta ao mundo. Ao longo do filme, vemos o crescimento de Shang-Chi como um personagem à medida que ele aprende a lidar com seu passado e seu relacionamento com seu pai. No confronto final, Shang-Chi e Fu Manchu se envolvem em uma luta brutal. Shang-Chi acaba por sair vitorioso e o Fu Manchu é derrotado. Entretanto, em vez de matá-lo, Shang-Chi poupa seu pai e o entrega às autoridades. Este ato de misericórdia mostra o crescimento de Shang-Chi como personagem e sua capacidade de ir além de seu passado. Os pós-créditos vistos estabelecem o futuro da MCU, com a introdução do personagem do Mandarim, que se revela o verdadeiro líder da organização dos Dez Anéis. Isto estabelece o potencial para futuras sequelas e abre um novo mundo de possibilidades para a MCU. Conclusão, Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é uma adição fantástica ao universo cinematográfico maravilhoso e é uma grande introdução ao personagem de Shang-Chi. O filme apresenta ação significativa, personagens fantásticos e um enredo bem elaborado. O final deixa a porta aberta para futuras sequelas e a introdução de novos personagens. Se você ainda não viu este filme, eu o recomendo vivamente. Obrigado por assistir e não se esqueça de gostar, comentar e inscrever-se para mais conteúdo. Vejo vocês no próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!